E pra ti também, esse novo mapa do futebol aí, esses Américas, esses Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense? O novo mapa, Rec, a gente vai saber como vai ser a partir da definição do novo contrato de televisionamento, que esse que está em vigor se encerra em 2024, e nós vamos depender dessa definição de Libra, forte futebol, que não está claro como isso vai funcionar a partir de 2024, e é isso que vai definir a composição de forças do futebol brasileiro, o distanciamento dessas equipes médias, de menor tradição, em relação às equipes grandes, se vai acontecer uma espanholização no futebol brasileiro, com duas equipes dividindo a maior cota de direitos de televisionamento, de direitos de transmissão, então isso que vai definir o desenho do futebol brasileiro, nós vamos saber disso a partir de 2024, com esse novo contrato de venda de direitos, se vai se viabilizar a Liga, se não vai se viabilizar a Liga, o que está tudo ainda muito incerto. Inclusive o Grêmio Internacional, que tradicionalmente sempre estiveram juntos nesses embates, dessa vez estão, não estão, o Internacional está na forte futebol e o Grêmio está na Libra, então isso não está claro ainda, e é isso que vai definir o desenho do futebol brasileiro. E quanto à perspectiva desses jogadores do Grêmio, o Elks, que estava lesionado, e o Tassiano, que retorna, é que a amostra que nós tivemos do futebol do Elks, ele deu uma entrevista maravilhosa quando chegou, do alto nível de profissão. Eu me apaixonei e me joguei. Foi um negócio, eu estava ouvindo no rádio, tipo, ó, o cara, esse cara tem um altamente profissional, só que estava numa liga de segunda linha, estava jogando há 8, 9 anos numa liga de segunda linha, num futebol que é um futebol sememador, que os jogadores vão lá para encerrar a carreira, ou com jogadores que não têm, enfim, uma liga muito distante do futebol brasileiro, inclusive na Série B do futebol brasileiro. E mostrou isso no gramado, que as oportunidades que ele teve foram muito apagadas, um futebol muito apagado, não fez nem sombra. A ideia é que tivesse uma sombra para o Diego Souza, para o Diego Souza se obrigar a correr um pouco mais. Não fez nem sombra. Vamos ver agora se ele volta, talvez, com algum problema físico, algo desse gênero, mas a primeira amostra que nós tivemos do Elks, não dá para ter grandes esperanças. O Tassiano, o outro rapaz que o Grêmio contratou, agora que vai ter oportunidade, que o Ferreirinha continua legionado. Guilherme. São jogadores que, quando estiveram no Grêmio, não eram solução. Como é que vão ser solução agora, Reck? Como é que vão ser solução agora? Então, o Grêmio, eu não sei quais foram as condições de trabalho que deram para o Denis e para o Serginho Vazquez, que conhecem futebol, mas o Grêmio tinha que ter contratado melhor na janela. Tinha que ter montado um time diferente no início do ano, não fez isso, e teve oportunidade na janela de contratar, e não fez isso. Eventualmente, fez uma leitura de que não precisasse investir, que está entre os quatro. Leitura, então, equivocada. O Grêmio tinha que ter feito uma campanha, Reck, esse ano. Nós não queremos o título. A torcida do Grêmio não quer o título. Ninguém quer o seu título. Se eventualmente vier, é ótimo, perfeito. O título, como vem em 2005, é maravilhoso. Naquela circunstância é maravilhoso. Nesse ano não faz falta. Mas nós queríamos uma caminhada tranquila. Queríamos uma classificação tranquila. E até agora, não tivemos isso. Uma equipe que hesita, hesita muito, joga mal fora de casa. E a grande virtude do Grêmio é a leitura que o Roger fez das limitações do grupo que façam com que ele coloque a equipe jogando dessa maneira, especialmente nas partidas fora de casa. Na volta, o Zaque é encerrado.